O Papo de Responsa acabou, além de ser um programa que a gente se preocupa com a criminalidade, a gente cria uma relação de amizade, de integração entre as pessoas, fazendo com que as pessoas se gostem mais e, consequentemente, gostem mais de si próprias. E observamos no decorrer do tempo que a juventude não tinha amor próprio, e sem amor próprio não consegue sonhar. Então a gente tenta fazer com que elas sonhem novamente. A gente conversou hoje sobre homofobia, fizemos uma outra relação com drogas e policiais, e a gente percebeu que a gente precisa conversar um pouco mais. Os participantes aqui do Projeto Pescar são garotos, que a gente chama de garotos com muito carinho. São referência para a gente, e a gente até usa o nome deles como exemplo com outros meninos da idade, porque além da dedicação, a gente percebe uma vontade muito grande neles de ouvir o que a gente está falando, de entender, mesmo discordando, eles participam disso para a gente de uma maneira muito agradável. Obrigado!